Oi gente, tudo bom com vocês? Então hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo com algumas peças plus size, calçados, enfim, que chegaram aqui em casa recentemente pela minha caixa postal e algumas que eu comprei também em lojas, enfim, coisas que eu recebi e eu espero que vocês gostem. Ah, e se você gosta desse tipo de vídeo de novidades, fashion plus size, clica muito em gostei que é pra eu saber que você gosta de gravar mais vezes. Aproveita e se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Aqui tem muito vídeo de moda plus size, beleza, autoestima, tudo que a gente mais gosta, né minha gente? E de segunda a sexta, meio dia, tá bom? Então tá bom, bora lá pro vídeo. Então pra começar eu queria mostrar pra vocês as peças que eu escolhi lá na Pernambucanas. Gente, eles inauguraram uma nova loja lá no Minas Shopping e eu adoro Pernambucanas porque eles vendem plus size e eu escolhi três peças pra mim e o boy ainda saiu com duas pra ele que não tão aqui, obviamente, mas ele ainda escolheu uma calça e uma blusa pra ele que ficaram super bacanas e eu escolhi três aqui e vou mostrar pra vocês. Eu tava precisando de calça e o jeans da Pernambucanas é sensacional, gente. Eu já tenho outras calças deles e assim dura horrores e vai até o número 54 na seção plus size. E olha, eu escolhi essa calça aqui, eu até mostrei pra vocês no vídeo de achados lá, vou deixar o link aqui nos cards, que é uma calça de cos alto, né, cos médio a alto, ela é do tamanho 50 a minha, tem bolso na frente, bolso atrás, é bolso de verdade, né gente? Valorizo calça que tem bolso de verdade, que não é bolso fake e na barra dela ela tem tipo uma dobrinha, tá vendo? Também tem um rasguinho aqui nessa parte do joelho e tal, que deixa ela mais despojada e eu gostei bastante e ela tava custando R$99,90. Outra calça que eu trouxe de lá, gente, foi essa aqui, ó, burgundy, né, borgonha, bordô, enfim, como queiram, que ela é bem da bonita também, também tem bolso de verdade, Brasil, ponto pra calça, também é do tamanho 50 e ela é cigarrete, sabe? Aquelas que vem bem justinha até o fim da perna. Também gostei muito dela, gostei muito da cor, já usei e com certeza vou usar muito mais nesse inverno. Por último da Pernambucanas, foi amor à primeira vista, minha gente. Eu escolhi esse colete aqui de jeans, ó, muito do bonito, ele tem essa parte aqui do braço dele todo mais destroyed, né? Também tem alguns rasgos assim atrás e tal, mas bem de leve. E eu gostei muito dele, gostei da lavagem dele, já usei também e ele tava custando, se eu não me engano, R$109,90. Como vocês podem ver, eu não escolhi nenhuma peça tão baratex assim, né, tipo, nossa, estava de graça na loja. Mas são três peças assim, né, gente, que pelo preço e pela qualidade valem muito a pena. Agora bora pra próxima loja. Eu recebi aqui em casa uma sacolinha da Mardelli, gente, que é uma loja de lingerie daqui de BH, eu já mostrei em vídeo pra vocês essa loja lá no BH Outlet, num tour que eu fiz lá no BH Outlet. E eles me mandaram, gente, esse conjunto de sutiã em calcinha. O sutiã é bem bonito, tá vendo? É de bojo e tem uma parte de renda embaixo, no tamanho 50. E a calcinha, minha gente, é a calcinha, segura. Também é no tamanho 50, ela tem essa pala bem alta de renda e atrás ela é assim, ó, também em basiquete. Achei lindo o conjunto. Não faço ideia o preço, mas fiquei muito feliz de saber que eles trabalham com numeração maior, né, vale a pena dar uma passadinha lá. E já tem vídeo aqui no canal sobre lingerie plus size, viu, gente? Se você ainda não assistiu, vou deixar o link aqui embaixo também pra vocês acessarem, tá bom? Então tá bom. Muito obrigada, viu, Mardelli? Adorei conhecer mais sobre a loja. Eu já contei pra vocês nos stories, mas acho que eu nunca falei aqui. Eu não sou dessas de mostrar todos os recebidos da vida que eu recebo aqui em casa. Não que eu receba muita coisa, mas é porque tem coisa que eu acho que, tipo, não vale a pena mostrar, que eu acho que vocês não vão querer ver, sabe, que não é coisa tão útil assim. Enfim, mas tem coisa, gente, que dá gosto da gente mostrar, sabe? De verdade, verdadeira. E esse aqui é uma delas, ó. Eu recebi da Ipanema essa sacolinha aqui que parece uma sacola de praia, né, tem uns bótons aqui do lado. Sobre a coleção Sempre Nova, que ela é uma coleção co-criada por mulheres do Brasil inteiro, minha gente. A Ipanema, ela já faz várias, várias coleções super inclusivas, sabe? Inclusive teve uma última, que foi com minha amiga Maraísa Fidelis, do Beleza Interior. Tinha também a Miria Botan, que fala muito sobre transtorno alimentar, sabe? Sobre se libertar, sobre se sentir bem consigo mesma. E com a Mariana Torquato, que ela não tem parte do braço, ela tem parte do braço amputado. E também é sensacional, o canal dela no YouTube é incrível. E assim, eles são muito inclusivos. E aí eu falei, poxa, tem que mostrar pras meninas, né? Então eu recebi três chinelinhos deles aqui, mas, gente, são chinelos super estilosos. Eu super vou sair na rua, assim, fácil com eles, ó. E tem esse aqui, que é o Whey, que eu achei super fofinho e tal. O meu tamanho é o 39, eu sempre gosto de chinelo maior. Geralmente eu falo 38, tá? Eu também tenho esse aqui, ó, que eu recebi deles. Olha que bonito. Achei super bonito. Esse aqui, o nome dele é Art. Art. Achei muito do bonito. E por último, esse aqui que foi o meu favorito, gente. Olha só que coisa mais linda. Ele tem essa tira trançada, né, em plástico também, com o Ipanema aqui. E eu gostei muito da cor dele. Ele chama Nature. Nature. Achei muito bonito. Muito obrigada, Ipanema. Parabéns aí pelas campanhas. Super bacana, super inclusivo. Eu recebi também uma caixinha de uma loja que chama Lalas, gente. É lá de Santa Catarina, lá do sul do país. E eles me mandaram, gente, a caixinha mais fofa da história das caixinhas. Eu até fiz um take aí na hora que eu abri pra vocês, ó. Gente, olha só que gracinha a caixinha que a Solalas me mandou. Olha, eu tive que gravar pra vocês. Eles me mandaram esse cartão aqui, ó. Falando, né, seja bem-vinda, Solalas e tal. Gente, delícia esse cheirinho aqui, ó. Vou colocar na minha gaveta, muito gostoso. E agora eu vou abrir aqui. Veio tudo embaladinho, ó. Eles me mandaram essas peças aqui, olha só. Vem tudo embaladinho separadamente. Achei super legal, bem dobradinho. Agora eu vou mostrar pra vocês aí no vídeo. Não foi fofo, minha gente? Não foi a cor mais fofa do mundo? As peças tão até cheirosas, gente, com aquele cheirinho. Eu deixei dentro da minha gaveta de calcinha pra cheirar o guarda-roupa inteiro. Eu adorei. E eles me mandaram quatro peças, como vocês viram. Vou mostrar aqui pra vocês agora. A primeira, gente, que foi a que eu mais gostei na história das peças que eu já gostei na vida. É essa blusa aqui, escrito Influencer. Gente, muito uniformizada ela. Eu adorei essa blusa. Ela tem... Ela é de um tecido bem grossinho, ótimo pro inverno. Ela tem a manga 3 quartos, né? Um pouco menor que 3 quartos, na verdade. E ela tem esse detalhe de aplicação, ó. No início e no fim da palavra, que eu achei bem bonito. Gostei bastante. Com certeza vocês vão ver o look aqui. Nossa, com certeza, gente. Eles também me mandaram essa blusa aqui, que é de moletinho, gente. Ela é de um tecido bem grossinho, moletinho mesmo. De manga longa. E na barra dela tem esses babados aqui em tule, tá vendo? Vocês estão me enxergando? Porque eu estou enxergando vocês. E ela é bem, bem, bem bonita, sabe? O caimento fica ótimo no corpo. E todas são no tamanho G da loja, tá? É uma loja especializada em plus. Todas essas são tamanho G. Também recebi essa aqui, gente. Que olha isso aqui. Givenchic, tá? É minha nova marca chique, tá querendo? Givenchic. Ela é de malha, né? Uma malha mais grossinha, mas é malha. E ela tem esse detalhe aqui na manga, ó. Que é tipo um pia de pul. Só que só na golinha e na manga que tem. A manga é longa, né? Com esse trabalhado aqui. E ela é bem bonita também. Também vou fazer look com ela e mostro pra vocês. E por último, pra completar esses looks, né? Eles me mandaram essa saia aqui, que é de couro ecológico, gente. Ela também é dessa cor meio burgundy, né? Meio bordô, bem bonita. Ela tem um zíper atrás, ó. E ela é de um couro bem gostoso, sabe? Um couro ecológico bem gostoso. Também no tamanho G. Eu adorei. E por último, o recebido mais inesperado e mais engraçado da história dos recebidos, gente. Eu recebi uma blusa de uma marca que nunca ouvi falar, que nunca entrou em contato comigo e que eu não sei como cachou o meu endereço. O que que acontece, gente? Eu tenho caixa postal, né? E minha caixa postal, ela fica divulgada. Vira e mexe, eu recebo cartinha de seguidora, recebo presentinho e tal. E recebo também as coisas das marcas. Só que a maioria entra em contato antes, né? Eles não. Eles só quiseram me mandar mesmo. E é uma loja xinguilingue. Então eu gostei de trazer pra cá, porque eu, pelo menos, tenho muito medo de comprar roupa nessas lojas tipo Wish, AliExpress e enfim, por medo de não me servir, né? Por, sei lá, enfim, medo de não servir. E essa loja aqui tem e me serviu, ó. A loja chama Next Mia Fashion, ó. Veio assim na embalagem. A embalagem não tinha cartinha nenhuma, não tinha nada. Veio só a blusa mesmo, não entendi nada. E enfim, eles nem entraram em contato comigo, só mandaram, gente. Mas eu achei bonita, achei legal a dica, resolvi compartilhar. A blusa é assim, ó, P&B. Ela é de um tecido que não é muito, assim, nossa, melhor qualidade do mundo. É um tecido meio molinho desses que estica, sabe? Tipo de academia. Só que ela fica bem soltinha no corpo. Aqui eles me mandaram no tamanho 4XL. E até nisso eles acertaram, gente. Porque me serviu perfeito, ficou soltinha. Tem recorte na manga. Minha mãe amou, vai roubar pra ela, com certeza. Mas eu vou usar antes. E eu adorei, gente. Achei que valia a pena vir aqui compartilhar a dica. Que tem loja xinguilingue que veste o nosso tamanho. E é isso aí. Muito obrigada, Next Mia. Seja lá como foi que você me encontrou, querida. Adorei. Então é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado das novidades. Se você gostou, clica em gostei aqui embaixo. E se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Aproveita e clica aqui no sininho. Que é pra poder te ativar as notificações. E você sempre receber quando eu posto um vídeo novo. Um super beijo e até o próximo. E eu vou te ativar as notificações. E a próxima. E aí 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 O que é isso?